E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, aqui, de Pokémon White, Pokémon Branco. Por quê? Por quê, galera? Porque hoje é dia de vir. Que pergunta é essa? Mas, galera, essa pergunta não faz sentido, mas faz sentido, galera. A seguinte coisa, se dizer a vocês. Eu não treinei. Por quê? Por quê, galera? É pra ficar mais emocionante. O ginásio, é claro. Não foi muito fácil ler ginásio até agora. Vamos então enfrentar o ginásio com muita emoção. Foi por isso, galera, que eu não treinei. Não foi realmente porque faltou tempo, né? Porque, né? Não. Foi realmente pra dar emoção, galera. Foi emoção! Foi a coisa da emoção, assim, coisa boa, coisa positiva. Deixa eu comprar uns revives aqui, que eu tô sentindo que vai dar ruim, sei lá. Vou comprar três revives aqui, fazer dez. Tem super post. Hiper post acho que já é bom, hein? Vou comprar umas hiperas aqui e fazer umas vinte. Vinte hiper potions. Tudo bem, tudo bem. Também tem umas bombomilks, eu acho. Vamos lá no ginásio, vai. Deixa eu ordenar a equipe aqui. De modo que ela não fique tão ruim nesse ginásio. Quanto normalmente ela é. Eu acho que o Ribamar, galera, com seus golpes voadores, pode ser uma boa. Pode ser uma boa aqui. E vamos lá. Eu não quero muito voltar, galera, na enfermidade. Olha que esse ginásio até onde eu lembro. E eu lembro de algumas coisas em off, né? Lembrei assim, vagamente, né? Mas eu acho que ele é meio confuso de voltar até onde eu me lembro. Ele não é fácil de voltar nele. Bagaceira dessa. Uma vez que você vai, fica meio difícil de voltar. Aqui é o caminho pra cá, ou é onde? Tem um negócio aqui, né? Mas eu acho que... É, aqui não é não. É pra pular pra cá e entrar no bracinho aqui do dragão. Só no bracinho do dragão aqui. O dragão foi lá, colocou a carinha. E vamos que vamos. Por aqui, acredito eu. Já te fretei, carinha? Não. Realmente é um lugar novo, galera. Um lugar novo. Será que eu consegui ver esses ginásios aqui, galera? Mesmo não tendo pokémons bons para enfrentá-lo? Eu acho que não. Vamos lá, vamos bater aqui. Não, acho que sim. Eu acho que sim. Se eu não achasse que sim, eu não tava fazendo isso. Também não sou tão vida louca. Ok? Vamos lá, vamos bater aqui. Se eu estou fazendo é porque eu acho que vai dar certo. Se eu sei, se eu estou certo, aí é outra história. Mas o que eu acho, eu acho. Beleza. Rebarramos lá. Muito bom, muito bom, meu garoto. Mais um fraxure. Vamos manter aqui com o Ribamara para bater em todo mundo. Vamos lá com mais um Ice Lash ali. Mostrou que já é bom, né? Mostrou que mata em duas vezes. Enquanto ele se buffa ali. Ele não bate, né, galera? No primeiro turno. No segundo. Ai, meu Deus. Deixa. Ribamara, Ribamara. Faz isso comigo, Ribamara. Por que que tu errou o gol? Seu palhaço. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ribamara, né, galera? Ribamara aí cagando logo no vídeo de princípio. Esse golpe é quase sempre a cera, tu, Ribamara. Tu vai mear esse golpe. Ah, tudo bem. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele não morreu. Não morreu, não morreu. Vamos focar aqui. O TheGamer já entrou no modo, né? Desesperou já. Já entrei, já entrei, galera. Nunca saí, eu acho. Ok, vamos lá usar o Momomilk aqui no Ribamara. Pô, Ribamara. Tu podia ter passado isso sem tomar um pontinho de dano, Ribamara. Por que tu fez isso comigo? Ora, meu cacete. Ok, vamos lá passar pra cá. Tem que parar de falar essas coisas assim, né? Essas piadinhas assim, com hora, meu caramba, hora, meu cacete. Porque cacete, acho que o YouTube, ele vê isso com palavrão. Aí ele vai reduzir a monetização do vídeo. É que algumas pessoas veem, de fato, com palavrão. Eu não vejo muito, mas, enfim, né? Vamos chamar de caramba. Caramba, olá. Cacetada. Aí, lá vamos nós de novo. Lá vamos nós de novo aqui, Ribamara. Por favor. Por favor. Vamos lá, de Ice Lash. Vai lá, Ribamara, Ribamara. Ah, Ribamara. Mas eu desço menos dano. Então, Rettstamp aqui, só pra testar também ele. Vamos fazer aqui um teste mesmo. Ok. Mas tudo bem. Ele começou a usar, galera, o buff agora. Ele não deve bater no próximo turno. Geralmente demora um tempinho pra bater, né? Ok, ok, ok. Bom trabalho, Ribamara. Bom trabalho, bom trabalho. Nós rodamos a Clara aqui. Valeu, Clarinha. Deixa eu passar pra cá. Deixa eu passar pra cá. Ou não. Eu pulo aqui. Desceu a patinha do dragão. Cabecinha desceu. E eu vou pra onde agora? Eu não vou pra cá. Eu volto? What? É isso? Esquisito. É, mas é isso mesmo. Tem um cara aqui, né? Mas é meio esquisito, né? Vou pular pra trás. Um Pokémon só, né? Ih, cacete. Ah, falei de novo. Vamos lá. Ih, carambola. O que a gente faz aqui? Tentar nosso clássico primeiro. Não é muito bom, infelizmente. Ah, os golpes super efetivos aqui. Ah, que droga. Que droga. O que a gente pode fazer aqui pra evitar esse Pokémon vai ser bem difícil de ganhar. Independente do que eu usar aqui. Talvez o Odete. Mas é pra gente colocar aqui. Galera do Jigong não tem uma boa resposta pra ele, não. Nag Slash contra o Leth não é tão bom, né? Mas também não é ruim de todo. Ah, de Budshot aqui. Porque ele não é resistente contra, né? O problema é que ele não causa muito dano também, né? Oh, Critical Hit, gente? Não. Por favor, né? Por favor. Por favor, produção? Aqui, produção. Aqui, aqui. Fica difícil assim, né? O cara me acertou um crítico aqui, produção. Eu já tenho dificuldades aqui. Ai, ai. Vamos lá. Vamos bater aqui de Flemichard. Na cara dele. Ih, rapaz. Ele tem uma pele, né? Uma pele esquisita. É verdade. Muito bem. Ele vai morrer agora. Mesmo com a nossa desvantagem, ele falece. Beleza, beleza. Um Pokémon ficou morto. Outro debilitado. 41 de nível para o Ribamara. Quer aprender psíquico. Vai aprender essa bagaceira. No lugar do quê? Eu não sei. Mas o que vai aprender, vai. Qual é o golpe aqui que é o melhor dos dois, hein? Provavelmente o A-Slash, porque tem mais PPs. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Se é PPs 5, P5. 95 esse aqui. 55. Especial. E esse aqui é especial também. Vamos esquecer o E.K. também, então. Ok. Aprender o A-Slash ali. Psíquico. Aprendi. A Psíquico pode ser bom nesse ginásio também, inclusive. Como é que a gente faz aqui agora? Como é que a gente prossegue? É pra cá? Não, não tem como descer aqui. É pra cá. De novo na patinha do dragão. Ele vai colocar a cabeça pra onde agora? Pra direita. Então, a minha lei já me espreitando. Como é que eu volto na Enfermeirada Joy daqui? Tem alguma ideia? Ah, não é a menininha não. Acho que tem um molequinho aqui. Faço a mínima ideia, claro. Como é que eu volto daqui pra Enfermeirada Joy. Tem a mínima noção. Ok. Tá no Ribamar aqui mais um. Leitinho da vaca moxa. Leitinho da mimosa. E vamos reviver o nosso amigo. Onde é que tá os revives? Não tão aqui, né? Aqui tem uma divisão de itens estranha. Nessa mochila. Revive fica... Fica aqui? Ou é só quando eu uso? Normal. Quando vai usar no golfo. Nesse negócio. Amulet coin. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Não é aqui mesmo. E é aqui normal. Só fica aí. Ocarios diferentes. Quando eu vou... Usar no meio da batalha, né? Revive. Na Odete. Eu tenho um super potion aqui. Tenho lemonade. Quase a mesma coisa. Pagar essa lemonade aqui. Dar uma limonadinha pra Odete. Tomar aí a Odete pra ficar de boa. Vamos passar pra cá. Pé, esse carinha que tá aqui. Chega aí, carinha. Tá tenso o carinha. Dá pra dar uma ajudada, não? Deixar essa batalha passar direto. Hum. Deidon é interessante. Porque eu acho que eu posso... Primeiramente, né? Vou trocar aqui o Ribamar. Porque o Ribamar é ruim contra o Deidon. Se ele me dar um golpe Dark aqui, eu vou chorar. Um pouco. Então a gente troca. Ele veio com o golpe Dark, né? Como era de se esperar. A gente entra com o Armitrusted, então, aqui agora. Que é super efetivo contra ele. Aí. Duas tapinhas. Que é abaixo da média, né? Do golpe do Ribamar. Ou melhor, do Xisto. Mas assim é bom o suficiente. Fractura. A gente volta pra nossa estratégia do Ribamar aqui. Que furum-fo da última vez. Vamos lá, Ribamar. Entra aí mais uma vez você, meu garoto. Meu garotito! E vamos sem assentar a bolacha, né? Suponho eu. Vamos fazer o normal. Aê, Ribamar. Que bonito! Que alegria! Que beleza! Que felicidade! Que coisa linda do coração! Ah, lá vem uns nós de novo com esse bicho. Vamos colocar o Odete com o Surf mesmo. Surf ruim. Talvez o Psíquico do Ribamar aqui. Não sei. Não queria golpe de contato físico. Então, talvez o Psíquico mesmo. Sei lá. Surf. Vamos lá de Surf. Vamos ver quanto deve dar o dano. Pouco o dano. Como é desesperado. Revenge deve dar muito dano não. Porque também o Surf não deu muito. Caciu desse crítico! Para de me gritar! Ok. Ok. Estou só fazendo, galera, um papel aqui. Não é isso. Estou sendo youtuber. Mais ou menos. Mais ou menos. Ok. Vou passar pra cá. Fecha o outro. Posso não estar tão incomodado. Mas estou incomodado com certeza. Estou incomodado com certeza. Caraca, outro crítico, gente. Segundo que eu recebi desse bicho já. Quer dizer, desse não, né? Da categoria, né? De Drudgonsk desse ginásio. Dessa categoria chata pra cacete. Mas também estou tentando, né, galera? Vencer ele com golpes que não são bons aqui. Posso deixar a Odete morrer e depois trocar pelo Ribamara de volta com o Psíquico. Vamos tentar fazer isso. Porque a Odete também dá um pouco mais de dano ainda. Então dá uma maciada um pouco melhor nele. Para quando entrar... Opa! Opa! Crítico agora. Para terminar. Infelizmente não deu, né? Opa! Opa! Surf para terminar. Então, Odete, eu acredito nisso. Que bonito! Que alegria! Que beleza! Aí sim, galera. Esse foi para recuperar os ânimos. Recuperar os ânimos aqui. Que demos uma boa cagada favorável dessa vez. Cagamos aqui nosso benefício. E foi muito bom. Muito bom. Porque essa batalha parecia perdida. Já estava dando a Odete como morta. Mas Odete não. A Odete não estava se dando como morta. A Odete estava ainda. A galera ali. Brasileira não desiste nunca. O que a gente vai para onde aqui agora nesse bicho? Vamos descer aqui na cabeça do dragão. Vamos passar para cá, então. Vamos passar para cá. Passar para cá. Tem um carinha aqui já me aguardando. Já enfrentei você, carinha. Já. Eu dei a volta aqui. Como assim? Como assim eu dei a volta aqui? Para ir para onde? Para cima talvez? Eu não vim aqui de cima não. Eu vim aqui rapaz. Eu vim daqui. Não é para cá que eu tenho aqui não. Não é para cá que eu tenho aqui não. Estou dando meia volta com pirueta. Estou muito doido. Vamos encontrar outro caminho aqui. Porque esse não é o caminho certo. O dragão já meceu a pata de novo. Ah. Eu tinha que vir aqui duas vezes. Bom. É. Abriu-se o caminho que não estava acessível antes. E tem uma menina aqui diferente. Então era aqui mesmo. Era aqui. Confirmado. Produção. Que era aqui. Vamos usar então isso aqui. Vamos usar as limonades. Na Udete limonade não é muito suficiente. Posso até me perposto aqui nela já. Mas como estou na pirangagem eu vou com o leite da vaquinha mimosa. Cadê o leitinho da vaquinha? Leite da vaquinha. Pulei o leite da vaca? Pulei né. Onde é que está o leite da vaca maluco? Ah. Está aqui. Achamos. Está muito escondido no big game. Fala achamos. Como se estivesse bem escondidinho. Como se estivesse muito complicado de se encontrar. Talvez dá uma freshwater também para dar uma ajudada. Talvez. 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 Tudo bem. Mas eu não vou dar no x-stool não. O x-stool é de boa ainda. Vamos passar para cá então querida. Depois de você é a líder de ginásio já. Ou tem mais alguém para escrutizar aqui a minha pessoa. Eu estou livre. Posso enfrentar o meu último desafio. O último ginásio. A última bagaceira. Vamos trocar de pokémon então aqui mais uma vez. Vamos colocar aqui de volta o x-stool. Entra aí x-stool, meu garoto. Vamos lá x-stool. Vamos lá. Vamos para essa vitória. Crunch. Ok. Ok. Arm e Trust. Vamos lá. Vamos bater. Duas vezes. Duas vezes. Não precisa de três. 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 Por que eu fui pedir duas né? Tem que pedir três no big game. Você pediu um número ruim aí maluco. Verdade. Culpa foi minha. Arm e Trust. A culpa foi minha. Nada a ver com nada. Mas tudo bem. Ah. Drudgon. De novo. Eu não consigo. Eu não aceito esse pokémon. Ele é muito chato. Vamos tentar usar o Ribamara aqui com o Psíquico. Para ver como ele se sai. Contra o Drudgon. O Death da última vez. Conseguiu a vitória. Não era isso que era para fazer. Ele tem golpe Dark aqui. O Death vai morrer né? Vai vai. Vou testar o Psíquico. Não quero nem saber. Ah. Não acredito. Ah. Se eu tivesse usado os dois Psíquicos eu tinha ganho. Ah. Que coisa. Bom. Aprendizemos. Aprendemos. Aprendizado. Valeu. Valeu o aprendizado. Vamos lá de Surf. Será que Surf mata mesmo? Ou eu estou sendo... Não. Mas eu estou subestimando ele. Não estou subestimando não. Ganhamos mesmo. Beleza. Dinheirinho. Felicidade. Vamos passar para cá. Chegou na líder agora? O dragão já virou na cara da líder ali. Virou para outro canto ali. Virou a cabeça lá para cima. Conseguiu subir aqui? Consegui. Tem alguém para cá? Aqui é clicarinho. Está para cá que eu tenho de ir. Passar por aqui. Por aqui. Ih rapaz. Ih rapaz. Não me preparei para isso. Pensei que é só enfrentar alguém mais para frente. É rapaz. Isso foi difícil. Porque essas batalhas aqui é a batalha da Odete. Essa batalha da Odete. Esse tipo de batalha. Oh meu Deus. Sim. Arceus. Abençoa. Dragon Man. Vamos lá. Odete. Você já abaixa um pouco aqui Odete. Não quer bater ainda. Ele vai me dar agora uma senhora de uma bolacha aqui nesse turno agora. No próximo. No próximo. Mas vai dar. A não ser que a Odete acerta um crítico aqui. Não é Odete. Odete. Aí. Não. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Está com crédito. A Odete está com crédito. Ela conseguiu aquela vetora épica. Caraca. Eu deitei mesmo. Maluco. Não achei que fosse deitar em uma porrada só não. Mas. Aconteceu. Aconteceu. Foi triste. Vamos lá bater aqui de bug bite. Então. Para ver se a gente finaliza o bicho. Ele ainda está abufado. Esse aqui é o problema. Bug bite ali. Mas de vencer ele aqui. Tudo bem. Era só esse que ela tinha também. Não. Ela tem dois. Ora minha. Ok. Por que tu tem dois pokémons querida? Usa um só. Usa um só. Esse aqui é 2017. Para usar um pokémon só. É uma nova moda. Invitei agora isso. Diff Blade. Quis testar. Não sei tu fazer muitos testes. Teste não costuma ser muito útil. Quando você tem pokémons falecendo assim. Eu queria voltar na enfermeira Joy agora. Mas eu não sei como é que eu faço isso. Parece difícil. Parece complicado. Parece complicado. Parece um trabalho muito complexo. Dragon Dance. Heart Smash nem é muito bom. Porque é o caso do peso dele ali. Ou é baseado no meu peso. Esqueci agora. Acho que é no dele. Dragon Cloth. Tudo bem. Eu sobrevivi a um Dragon Cloth. A gente vence a batalha. Mas. A gente vence a batalha de uma maneira galera. Complicada. Porque estamos debilitados. Não me preparei para essa mulher. A mulher me arregaçou aqui. A mulher deu um arregaço aqui na gente. Deu um arregaço ali gostoso. O que a gente faz aqui agora? Ah meu Deus. Tem muitas pessoas aqui ainda. Cacetada. Não sei. Realmente. Não sei. Não sei. Voltar na Enfermeiradeu parece ser a opção certa. Mas eu não faço a mínima ideia como eu chego nela. Não tenho a mínima noção. Aqui eu acabei de aprender como é que chega na líder de ginásio. A gente aprendeu agora. Eu podia até ir para o outro lado primeiro. Para chegar nela. Mas a gente aprendeu como é que chega na líder. Que felicidade. Estamos chegando aqui. Mas eu não quero chegar na líder. Quero chegar na Enfermeiradeu. Como é que eu volto aqui? Do jeito fácil. De um jeito easy. Não tem jeito easy. O ginásio todo confuso. É o ginásio confuso do caramba. Malu. Pelo céu. Essa cabeça desse dragão. Que gira. Que vai. Que volta. Que passa para cá. Para lá. Não dá para ser mais linear não. Embora do ginásio. Não caminha. Para sair devia ser fácil sabe. Todo caminho ajuda sabe. Para sair. Todo santo ajuda. Aquela história. Para entrar podia ser complicado. Mas para sair não. Para sair é para sair direto. Para sair bonito. Para sair legal. Sem estresse. Sem estresse. Ok. Ela voltou para a líder ali. Ai caraca. Como é que eu faço para sair daqui? Não tem como eu sair daqui? Eu estou preso. Eu estou preso aqui? Não tem como eu voltar? Deve ter alguma forma de voltar. Não é possível. Não é pela cabeça do dragão. A gente já percebeu isso. Na cabeça do dragão. Ciclo. Então a gente desce aqui. Continua para baixo. Eu acabei de tentar fazer isso. Eu não consegui. Sai da frente cara. Me deixa passar. Não consegui para baixo também. Estou preso agora. Estou preso. Estou preso. Estou no presídio. Então está. Então está. Já que estamos presos. Galera. Já que a situação é esta. Já. Que a nossa bundinha não será poupada. Vamos então fazer isso. Vamos usar o nosso reviso. Nós compramos. Porque nós estávamos prevenidos. Parcialmente. Prefinidos nós estávamos. Então vamos usar. O que a gente tem aqui. Você viu que eu queria enfrentar aquela menina que estava ali agora também. Se era para enfrentar todo mundo. Enfrentar aquela menina ali também. Vou pular a menina ali. É maluco. Vamos voltar ali nela. Que eu dei uma salvadinha no jogo. Felizmente nessa parte aqui. Porque eu estava pensando o que eu ia fazer. Então salvei. Vamos voltar nessa parte. Ok. Chegamos a conclusão. Agora que para lá é difícil. Então vamos enfrentar essa menina que está aqui. Vamos nos preparar aqui com itens. De modos a tentar essa batalha. Vai ser uma das batalhas mais complicadas que eu já fiz aqui. Talvez. Talvez. Tem que viver três pokémons já. Bom. Mais difíceis eu não sei. Mas mais custosas com certeza. É. Também não é tão custosa. Já tem uma bem mais custosa que essa. Mas nesse jogo. Né. No pokémon white aqui. Certamente. Vamos lá. Usar aqui um xisto. E todo mundo a gente usa um aqui. Você vê que uma super post seria bastante para alguns talvez. Ah. Não muito na verdade. Ficaria perto. Ficaria perto. Vamos falar com essa menina que está aqui. Não bota aquele Drudgon não querida. Drudgon está fora. E tu não tem pokémon não? Tu não tem pokémon maluco. What? Ok. Isso pode ser a saída do ginásio galera. Essa aqui. E não é que é mesmo? Ainda bem que eu salvei o jogo. Ok. Então galera. Já que nós saímos agora do jogo. Né. Voltei o meu save para não gastar meus itens. E vamos lá. Falar com a Enfermeira Joy. Enfermeira Joy finalmente conseguiu o caminho até você. Chegamos aqui. Enfermeira Joy. De volta. Eu, você, você e eu. Juntinhos. Não é Enfermeira Joy. Mas vamos separar. Em breve. Em breve é agora mesmo. Porque eu vou lá enfrentar o ginásio. Talvez vencer. Talvez conquistar. Não estou nem falando em mais direito o português. Conquistar a nossa última insígnia. Enfermeira Joy. Tanta emoção que eu estou aqui. Até estou tropeçando nas palavras. Enfermeira Joy. E a emoção também de falar com você. Sempre. É emocionante. Deixa eu passar para cá. Continuar para aqui. Vamos ver se consigo chegar direto. O lado voltando bonito. Ou se o negócio resetou de alguma forma. Ih rapaz. Resetou de algum jeito. Tudo bem. A gente vai. Mas a gente vai de novo. É mais fácil assim do que do outro jeito. Eu suponho. É. Assim pareceu mais tranquilo. O dragão passa para cá. Para lá. A gente chega. Esse caminho é até um tanto quanto linear. Diga-se de passagem. Um tanto quanto. Não muito linear. Mas um tanto. Deixa eu passar para cá. Passar para aqui. Passar para aqui. Sobe a cabeça do dragão. Não. Ok. Se eu consigo passar por aqui. Eu tenho que voltar. Acho que tem que voltar. Não. É só para ir direto mesmo. Ok. Chega aí querida. Vamos aqui. Vamos lá dragãozinho. Subiu. Ah não. Ele desce primeiro. É verdade. Ele desce. Agora eu desço então. É isso? Acho que eu desço agora. Eu desço. Falar com esse cara. Quer dizer. Falaria né. Se eu já não tivesse apresentado ele antes. A gente desce por aqui. Pula aqui. Na outra parte do dragão. O dragão vem. Gira a cabeça para lá. A gente tenta ir para lá. E dá errado. Não. A gente desce. É uma subida. Uma descida do caramba. Maluco. Mas tudo bem. Tudo bem. É importante. É importante porque nós conseguimos economizar itens. A pirangagem do Noob Gaber. Contra as fronteiras. Mentira. Não foi pirangagem. Não foi. Vocês consideram a pirangagem? Acho que aqui eu tenho que voltar. Uma coisa dessa. Acho que eu tenho que voltar aqui para o dragão dar mais uma girada de cabeça. Se não me engano. Uma bagaceira dessa. Vamos lá então. Passar para aqui. Não considero pirangagem não. Eu considero a galera realmente que eu tenho economia. Estamos ainda no momento cedo do jogo. Não estamos no momento cedo do jogo não. Estamos bem adiantados no jogo. Mas sei lá galera. Gastar item no ginásio e tal. Ah tudo bem. Gastar item no ginásio não é tão. Enfim. Deixa para lá. Deixa para lá que é pirangagem mesmo. Deixa para subir aqui. Vamos passar para cá. Pouco. Um pouco. Um pouco. Mas é um pouco. Vamos colocar dessa forma. Não é muita pirangagem. É só um pouco. Deixa para passar por aqui. Dá uma subidinha para aqui. Aí. Finalmente. Estamos chegando. Pisou aqui mesmo? Acho que é né. Espero não ter errado. Aleluia. Aleluia irmão. Aleluia. Chegamos. Chegamos agora na Iris. Vou aproveitar que eu estou aqui diante da Iris. Para te dar mais uma salvadinha. Um jogo esperto e divertido. Porque qualquer coisa que der ruim. Ela te perder um dinheirinho aí. A gente retoma. Beleza. Vamos lá então. Aproveitamos também. Dá para deixar o jogo na velocidade normal dele. Para momentos de batalha sempre interessantes. Essa batalha vai demorar. Eu sinto isso. Tudo bem. Vai ser um vídeo inteiro. Galera aqui desse ginásio. Então. Está certo. Mas eu sei que vai demorar essa batalha. Porque se já foi. Galera demorada contra os carinhas. Na velocidade acelerada. Imagina contra a líder. Galera na velocidade normal. Vai demorar isso aqui. Nuba versus Iris. Iris versus Nuba. Iris do cabelo gigantesco. Ok. Ok. Que cabelo enorme. Iris. É. Fracture level 41. Hum. That's good. I guess. Ok. É. Isso aí não é tão problemático. A gente já viu similar. A gente conseguiu ganhar alguns. Vim cheio malandro. Deixa eu tentar o psíquico galera. Aqui. Talvez eu consiga terminar com o psíquico. Vamos ver. Vamos lá. Aí. Critical hit. Também não deu para tirar muita informação lá. Mas eu acho que é melhor mesmo. Ok. Lá vamos nós. Lá vamos nós. E agora? Acho que a gente mantém aqui com o Ribamar. Com o psíquico. Se durou de gol. O level 41. Tudo bem. Não é tão forte. Pelo menos. Não tem tanto nível. Metade da vida ali. Nem de longe. Podia errar esse Night Slash. É. Podia. Mas não vai. Não vai errar não. Não vai errar não. Sendo uma líder de ginásio. A chance dela usar. Galera. Um item aqui. É bem grande. Bem grande. Não sei. Mas não é pequeno. Poderia ter tentado Night Slash. Só para Night Slash. Ou R Slash. Apenas para tentar finchar ele. Talvez. Se derrar esse golpe. Isso que eu realmente tenho um índice de erro. Eu estou confundindo os golpes. Enfim. Bom. Só sei que deitou aqui. Galera. Mas era parte do plano. Não é que o plano seria perder. Mas. Enfim. Eu sabia que corria esse risco. O mouse está tendo vida própria aqui. Deixa eu bater então. Com. Será que ela usa. Galera. Para itens mesmo. É bem provável. Se ela usar. Vai me dar uma complicada. Generosa. Vivendi. Não me mata não. Dreadgum. Eu acho que não tem dano suficiente. Para me matar aqui. Sem itens. Iris. Né. Tentei. 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 Tentei pedir. Tentei pedir. Com a educação. Tentei pedir. Tentei pedir. Não consegui. Podia ter tentado. Talvez. O bondwodra. Galera. O bondwodra. Talvez. Se fosse melhor. Talvez tivesse conseguido. A vitória. O bondwodra. Que o surf. Não obteve. É possível. É possível. Ou talvez. Não tivesse dado. Dado dano nenhum. Também. Como aconteceu agora. Porque é um golpe. Que tem chance de errar. Então. As vezes. Ele erra mesmo. Ok. Bom. Dependendo do golpe. Eu não morro agora. A curece dele. Reduziu. Isso é bom. Chipial. O que isso faz? Bom. Não sei. Esse aqui. Eu não acertou. E eu vou tentar. Agora. Continuar batendo aqui. Esse não é o principal pokémon dela. O principal ainda está por vira. Que eu não lembro qual é. Mas esse aqui não é esse. Até pelo nível. 41. O principal deve estar em 43. Sei lá. 44. 45. Uma bagaceira dessa. Oh. Que a curece reduzida é tão boa essa. Caracoles. Ah não. Não. De novo. A parte boa da galera de eu usar aqui os itens na Dreadgum dela. É que ela deixa de ter esses itens. Então ela não vai usar no próximo pokémon. Provavelmente. Ok. E esse deve ser o último. Geralmente usam os dois Hyperpuxo em batalha. Então o último a gente precisa se preocupar com o Hyperpuxo. Eu suponho. Pode ser que não também. A curece caiu mais ainda. Então deve estar bem difícil de acertar qualquer coisa aqui. É. Tá bem difícil de acertar qualquer coisa mesmo aqui. Mudwater. Que bom né. Gostei desse turno. Foi bem dinâmico. De um lado a Death errou. Do outro lado ele errou também. Muito bom. Ok. Dragon Tail. Será que ela acerta agora? Ela errou tudo maluco. Isso foi muito importante. O fato da a curece reduzida aqui. Claro que o Mudwater. Sujou a vista dela ali. Água suja. E ela não está enxergando mais nada. Dredgon. E deitou galera. Nessa loucura aqui. Foi bem importante. Foi bem importante. O que é que vem agora? Axor. Esse é o principal. Esse é o principal. Não me diga no Big Gamer. Já que é o último. É o último dela né. Esse aqui. Ela não tem mais um quarto não. Aqui. Aqui. Mudbreaker. É. É o derradeiro. Ela não tem mais itens. Provavelmente. De recuperação de pokémons aqui. Não tem mais Hyper Potion. Pra usar. Isso é bom. Isso é bem bom. Hum. Musiquinha épica tocando. É. Eu estou pensando demais. Acho que eu vou seprimente bater com o Mudwater. Ela que dá mais de dano. Talvez reduz a accuracy também. Então é bom. Not very effective. Claro. Dragontail. Se eu mostro tivesse errado de primeira assim. Mas não está reduzida a accuracy ainda não. Vamos lá. Vamos colocar outra coisa aqui. Colocar a Damastor. Por enquanto. Entra aí a Damastor. Pra dar um danozinho. Qualquer dano que a gente der aqui. Teoricamente. Ele vai. Continuar. Já que. Quer dizer. A gente supõe. A gente supõe. Que. Ela não tem mais itens. Então os danos aqui. Eles tendem a permanecer. Só que ele está ganhando velocidade e força. Quando ele faz esse Dragon Dance. A primeira velocidade. Mais até do que a força. Pra ser sincero. Na verdade os dois estão muito problemáticos. Do mesmo jeito. Pra ser bem sincero também. O que eu quero dizer é que com a força. Tecnicamente dá até pra driblar um pouco melhor. Porque a gente pode bater primeiro e resolver. Mas crítico agora a gente resolve isso já. O que foi que aconteceu aqui? Eu dei pausa no jogo? Ah é. Dei pausa no jogo. Pra deixar mais dramático. Mas o Damastor bateu primeiro ainda. E venceu. Que bonito. E alegria. Que inesperado. Que beleza. Foi aqui galera. O negócio que eu fiz aqui. Eu fiz um macete aqui. No computador. E quando pausou o jogo. A gente fez a treta. E venceu. Mas estou brincando. Não fez nada. Mas conseguimos galera. Aqui. De uma forma surpreendente. De uma forma ali. Inimaginável. Muito mais simples do que eu achei que seria. Na verdade. Achei que ia ser bem mais demorado. E tenso do que foi. Acabou galera. Que nem um ginásio. Eu acredito. Eu. Foi muito complicado. Nenhum 18. Todos eles foram relativamente tranquilos. Eu diria. Mesmo isso aqui. Que teoricamente seria bem complicadinho. Porque eu não treinei nada. Se os pokémons não eram bons nesse ginásio. Achei que ia me estrepar aqui. Mas não me estrepei. Não me estrepei. Nós conseguimos galera. Nosso último insígnio. Nossa vitória. Nossa sucesso. Nossa sucesso. Concordância maravilhosa. Nossa. Nosso desempenho sensacional aqui. E assim concluímos galera. Mais um episódio de Pokémon White. Espero que tenham sido divertido. Se gostou. Quisado deixar aquele gostei. Que gostei. Que gostei do episódio épico aqui. Galera. No último ginásio. No último confronto. No último líder. Na última líder no caso. Que era a Riris ali. Simpática. Divertida. A gente termina por aqui. Quisado deixar aquele gostei. Como eu falei. Agradeço. Quisado compartilhar o vídeo com os amigos. Mas ainda que não estiverem inscritos. Pode se inscrever aqui embaixo. Para receber mais vídeos. Clicar na sinetinha. Para receber as notificações. E na descrição tem redes sociais. Incluindo Twitter. Facebook. Segundo canal. Instagram. Tudo lá. Para quem quiser conferir. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos. Uma vez mais. Obrigado pela companhia. E agora sim. Fui.